Música Começando mais um Minuto de Net nesta quarta-feira. Nessa terça, dia 12, uma colisão entre dois caminhões resultou na morte de uma pessoa e duas ficaram feridas. O acidente foi registrado na rodovia estadual SE-335, no município de Neópolis. Um dos veículos estava com a carga de coco verde. Os dois caminhões colidiram na via e foram parar no acostamento. Com o impacto, o passageiro ficou preso às ferragens e morreu. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. Já os condutores ficaram feridos e receberam os primeiros socorros do SAMU. Vocês podem conferir a matéria completa e também as principais informações desta quarta no nosso portal itnet.com.br. Música